Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção ao meu ar Pegar as suas coisas e demorar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo e eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos E olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos E quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção ao meu ar Em direção Vem, melão da paixão Com o tempo apaixonado de verão Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos E quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Tiago Freitas Tiago Freitas O som do DGD Quem avisa, amigo, é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brincar com fogo se queimar Eu só tenho a cara de vestar E você nunca me enganou Eu fingia e não sabia Mas eu tinha reparado Nos seus passos e suas mentiras Quem brincar com fogo se queimar Eu só tenho a cara de vestar E o pior é que agora Cê tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Acabou Tiago Freitas Tiago Freitas Tiago Freitas Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Viver passando na rua com outra pessoa E não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Juro o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora tu te reduí O lugar que tu jurou pra mim Era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora É pra lascar o coração Diago Freire, e vai ser difícil Ele passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir No lugar que tu jurou pra mim Era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora É pra lascar o coração Diago Freire É mais um lado TF, bota pra tocar aí Foi pra orim Na minha sou teu fã número um Quando tu rebola eu viajo no teu mundo Toda patricinha e ainda fuma um Fim Ele se furou Agora ela quer viajar, quer roler Quer chamar, quer beber Quer sair, quer fazer Top e beijinho com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer E o que, e o que? Hoje a novinha anaquece Pronto aqui na base Vai levar cacucadão Feche, bota, 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 botadinha Com pressão Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O TF é cabeça de gelo Tu sabe que o swing é diferente Ele se furou Agora ela quer viajar, quer roler Quer chamar, quer beber Quer sair, quer fazer Top e beijinho com a galera Ela já avisou que já era, já era Toda novinha quer prazer Hoje a novinha anaquece E o que? Então brota aqui na base Vai levar cacucadão Vai ser bota, 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 botadinha Com pressão Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O TF é cabeça de gelo Tiago Freitas Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não é admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite, uma alumina Marca com outro, um vazio, na sexta, um motel, um domingo Mas aguenta o dia de amor comigo A sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Uh, uuh, uuh, uuh Esse é o черD de verão Mas fala de flor, ô ô ô, sim Puxa Dia de ver E no meu coração eu só vou dar você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais me ver Preciso te falar, mas eu sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Puxa minha mão, Tiago fez as falandão de amor Em nome da Sucesso, promoções No meu coração eu só vou dar você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais me ver Preciso te falar, mas eu sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais me ver Preciso te falar, mas eu sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar o quanto eu amo você Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Amo você, quero te ter Mas me falta coragem O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim E toda vaquejada é assim Tome folóides, manteiro, manteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um com o teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome folóides, manteiro, manteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um com o teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Puxa meu vaqueiro, Tiago Freitas O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome folóides, manteiro, manteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um com o teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome folóides, manteiro, manteiro Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um com o teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Quando a saudade aperta lembrar Que a gente já foi amor exagerar Mas era amor trans, as do carro Pra saciar o vício, eu desisto de te procurar Cada esquina em que passei te Deixei rimas que nunca canteu pra ti Gira sol, beija o sol Dava pra sentir pro todo o corpo Era amor, tornou dor E o tempo curou Era amor, tornou dor E o tempo curou Essa é a última rima que eu te escrevo amor Bebi todas as esquinas Pra poder me decompor Te vi em todos os cantos Eu te levei por todos os cantos Não desfiz o teu encanto Eu te viado e recompor tu sai De tempos em tempos, o coração arde A noite se enche de lamento e saudade Que eu supro com cigarros e vinho barato Candelado, busão, luz de ansiedade Te ouço no som, percebo a verdade Que eu tô perto, mas estava errado Eu confesso que não te escutei Todos os versos, deterizei Ou safou, já passou, fracassei É amor, tornou dor E o tempo curou Essa é a última rima que eu te escrevo amor Bebi todas as esquinas Pra poder me decompor Te vi em todos os cantos Eu te levei por todos os cantos Não desfiz o teu encanto Deveia me recompor tu sai De tempos em tempos, o coração arde A noite se enche da mente e saudade Que eu supro com cigarros e vinho barato Candelado, busão, luz de ansiedade Te ouço no som, percebo a verdade Que eu tô perto, mas estava errado E era amor, tornou dor E o tempo curou Era amor, tornou dor E o tempo curou Era amor, tornou dor E o tempo curou Tiago Freita Mas já me manda um oi Pra me desmontar E se me mandar um tal homem Eu pego o carro e vou Olá Porque cê sabe que a minha maior saudade E fraqueza é sua cama E quando sente que tem alguém me rondendo Só assim você me chama Não deixa eu ficar bem Não me quer e não quer me ver com ninguém Quem é eu ter vergonha na cara Pra te dizer não na lata Pra recusar sua chamada E negar sua transa falsa E com apenas uma palavra Te deixando me com raiva Sentindo a minha falta Totalmente inconformada Mas nunca tá Você me liga, teme, teme, teme Mas o sucesso que o Tiago Freire Tá se apaixonando Tá apaixonando o coração Basta me mandar um oi Pra me desmontar E se me mandar um tal homem Eu pego o carro e vou Porque cê sabe que a minha maior saudade E fraqueza é sua cama E quando sente que tem alguém me rondando Só assim você me chama Não deixa eu ficar bem Não me quer e não quer me ver com ninguém Queria eu ter vergonha na cara Pra te dizer não na lata Pra recusar sua chamada E negar sua transa falsa E com apenas uma palavra Te deixando me com raiva Sentindo a minha falta Totalmente inconformada CarAngela Maior, vai na nutrientsさん Você me liga, teme, 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 teme No celular Sucesso da Cidra Padeu Na voz de Tiago Fricas E Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar E da mesma forma que eu Deseji encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar É o amor Forró Nordense E Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar E da mesma forma que eu Deseji encontrar Deseji encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse te amar E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar É o amor Se você um dia me deixar É o amor Te amo E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Eu não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A fada que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra mim E pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você E nessas horas O meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A fada que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você De você De você Assunto agora Isso não é hora É saber o quê Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado E vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem E deixe ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente E deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa Eu vou voltar Nunca mais eu volto lá E deixe ela saber 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 Bota na pegada de vaquejada Do T.F. aí Vem, vem Tiago Freitas Vem Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhais E alguns abraços que me deu E que eu acedei O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha pochura Se eu de você não rio Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora é que é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Ele é você que eu não conheço mais Mas me apaixonei pelo que eu inventei Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Tiago Freitas na Onda do Verão Diferente de tudo Vai! Vai! Ma-ma-ma-ma-max promoções Swing não depois Conheci uma menina Muito liguinha, bonita e sagaz Pousaida novinha E a novinha, puxa no tético Olha que novinha, tem a bunda grande Ela dança o funk, ela clica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela clica demais Ai, 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 ai Olha que novinha, que é bunda grande, ela dança o funk, ela cica demais V видеotearo, que é bunda grande, ela dança o funk, ela cica demais Bota no chewing, a roda do verão Que não é minha Que não é minha Tipo rapaz, eita porra Swig do DF diferenciado Esse é o swing do seu verão Bota na pressão Na unidade do verão Prepara a caixinha no casal Betinho Já começou viu No botão do verão Bota na pressão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contar, dizer na mental Fiz essa luta pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mais preciso de você Pro rolê valeu Então cê tá bem Cê tá bem Então sá Então sá Então sá A burra no chão Vai E então sá E então sá O porcão Vai Então sá E então sá Abonjão E então sá E então sá O porcão Swing de verão Swing de verão É o tempo da pressão A gente brigou, eu andei ela embora Os primeiros dias que são foda, que batem saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a brigadeira e não pensa na mulher gostosa Dizem que a Jochã me brigou e ela vai se vingar quando eu jogar Joga o bobo na piroca, não joga, não joga, vai mozão Joga o bobo na piroca, não joga, não joga Joga o bobo na piroca, não joga, não joga Joga o bobo na piroca, não joga, não joga Que a gofeta da pressão Me dá sucesso com mozão Swing de verão Estourado tudo, todos os paredores É o tempo da pressão Vai começar o ba... O swing que vai prender você nesse verão E ela cola conosco e nós deu uma lote E depois de um baile ela fica safada que é bota da foto É que os cria gostam quando envolvem glock e chota na favela E depois de um baile ela fica safada que é bota da foto E aí mamãe Swing diferente do verão Tem que entrar junto com mozão E aí tu tá onde? Marçã! Vem lá no céu Tire também que ele é em Berteja Swing diferente de tudo, diferente de todos Tem que entrar junto com mozão Nem foi logo novo, logo novo, vai crescendo E aí, Jê! Ô, Thiago Freitas Na onda do verão Se solta, acompanha o beat, desce no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje, você não vai esquecer Todas as polis estão e você vai enlouquecer Eu vou te xarrando e vou... Eu vou te xarrando e você vira do rato Não é que ele fica, vai dar oocado Fica pra mim Eu vou te xarrando e você vira do rato Eu vou te xarrando e você vira do rato Fica, fica, fica de quarto Não é que ele fica, fica de quarto Fica de novo E pina novinha, e pina na roda do verão Ah, 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 paz Sucesso, promoções, Tiago Freitas por você Tiago Freitas, é o meu amigo Esse é o mérito de Tiago Freitas Swing no violão, diferente de tudo Swing não E passando lá, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzil Te levo pro beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô na roda do canque Tipo um Rollywood Se controla a vida, vem por cima e na geleca Toma, 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 bota o swing E se controla a vida, vem por cima e na geleca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na geleca Tipo um Rollywood E se controla a vida, vem por cima e na geleca Toma, 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 vai Se controla a vida, vem por cima e na geleca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e o Tiago E tipo uma Puxa MJ Bota no swing o TPR Tá gostoso Na roda, correira Pra tocar o maridão E porra Toma, toma Não acabou ainda não, toma nos peitos Toma, toma Tiago Freitas Emílio Cimarãe Um novinha safada tinha dois Onde era eu, ele depois Bandida perigosa me enganava Falava que era só eu que botava Dois é patrês também, pra não amar ninguém Só quer umas putaria e complica Parar de ciúme, não tem disputa comigo Eu pego tu e o teu amigo Eu pego tu e o teu amigo Parar de ciúme, não tem disputa comigo Eu pego tu e o teu amigo Eu pego tu e o teu amigo Tu quer assim, tu vai tomar Tu quer assim, então vai tomar Já que tu não presta pra amar Tu quer assim, então vai tomar Tu quer assim, então vai tomar Já que tu não tem Tu quer assim, então vai tomar Emílio Cimarãe Pra pra dar outra dia Tiago Freitas A pipoca nos parredões Novinha safada tinha dois Onde era eu, ele depois Bandida perigosa me enganava Falava que era só eu que botava Dois é patrês também, lá não ama ninguém Só quer umas putaria e complica Parar de ciúme, não tem disputa comigo Eu pego tu e o teu amigo Eu pego tu e o teu amigo Parar de ciúme, não tem disputa comigo Eu pego tu e o teu amigo Eu pego tu e o teu amigo Tu quer assim, tu vai tomar Tu quer assim, então vai tomar Já que tu não presta pra amar Tu quer assim, então vai tomar Tu quer assim, então vai tomar Já que tu não presta pra amar Emílio Cimarãe Pra pra dar outra dia Tiago Freitas A pipoca nos parredões O meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Meu amor bateu em frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Pode ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Que tão bobo fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que você sente por você Será que é amor Tá tão difícil de entender Olha o que o amor me faz Deixa sem saber como agir Deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Que tão bobo fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Te aceita Tá jogando o coração Fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo de desejo Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai a porta A mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porra que Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porra que Esse é o swing que elas gostam E toma, toma sua gostosa E mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede E mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a parede Poxa, o ingresso é do verão Na pegada do TF Tudo fica mais gostoso, vida Lucas Alvertino Liga a caixinha Pra tocar no paredão Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora certinho A gente mora certinho Até o mesmo dia do ter Não vem pra cá Não vem aqui naturalmente Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porc Bota a caixinha na parede Bota a caixinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma porc Ai Tô na parede Tô na parede Tô na parede Eita burra Que burra Tô na parede Que mão na parede Que burra Sua gordona Na onda do verão Pra tocar no paredão E bota, bota, bota Com vida E burra E refina a pressão Na onda do verão Marçal Marca promoções Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dia de ferido Onde eu vou Que é o ferido É mais uma pra apaixonar Sentimento de verão Meu coração Sem direção Voando só por voar Voando só por voar E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Em nome da sucesso promoções Eu nem lembrava mais o luxo do seu beijo Mais tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nossa mão era a casa encerrada Vou jogar de novo pra eu perceber E o meu coração Só sabe te querer Pra ter uma saudade Uma louca vontade De amar você Se eu pedir Se eu voltar pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir Se eu voltar pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora Pra você voltar Enfim meu coroa boy Paixão Pelo amor de Deus Sucesso promoções Que a água fez Eu nem lembrava mais o luxo do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nosso amor era a casa encerrada Vou jogar de novo pra eu perceber Que o meu coração Só sabe te querer Pra ter uma saudade Uma louca vontade De amar você Se eu pedir Se eu pedir Se eu voltar pro meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir Desenvolta pro meu coração, pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora pra você voltar Todo passarinho, volta pro seu ninho Eu voltei por você Puxa, é mais uma igreja apaixonada Apaixonando o coração Vamos por partes, fale a verdade Quem é você? O mundo está pensando em fazer Todos os momentos Que juntos vivemos Será que não vale mais Até vem mulher já pra trás Todo passarinho, volta pro seu ninho Eu voltei por você Já entreguei o meu coração Está tudo em suas mãos Qual será sua decisão? Sim ou não Já entreguei o meu coração Está tudo em suas mãos Qual será sua decisão? Sim ou não Eu voltei por você 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 Eu tento nunca mais errar Se você Perdoar eller Swiso Por eis Ações podem se realizar Líder da música E o TF apaixonado pra você Às vezes quero saber como mandar você Se vai bem sem mim e tentar entender Que querer é poder e se eu pudesse Não iria me encontrar a dizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução é bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar, eu juro que Dessa vez Vou pensar só em nós E o que eu errei e prometo nunca mais errar E se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço uma chance De voltar atrás Pra te mostrar que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei Que só você O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Tiago Freitas Se eu falar que eu não sofri O que o meu semblante O meu semblante não deixa escondido A sua ausência tá acabando comigo O meu coração Que era de pedra Não sei mais se é O sentimento que até ontem eu não sentia Não passava Não passava de uma teoria Mas pensando bem Se não tá pensando em viver bem Que porra de beijo gostoso que você tem E mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Que porra de beijo gostoso que você tem Mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Meu coração gritando te amo Pra dizer assim Tiago Freitas Te falar que eu não sofri O meu semblante não deixa escondido A sua ausência tá acabando comigo O meu coração Que era de pedra Não sei mais se é O sentimento que até ontem eu não sentia Não passava de uma teoria E mais pensando bem Se não tá pensando em viver bem Que porra de beijo gostoso que você tem Mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Que porra de beijo gostoso que você tem E mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Que porra de beijo gostoso que você tem Mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Que porra de beijo gostoso que você tem Que porra de beijo gostoso que você tem E mesmo pisando, não se importando Eu não consigo viver sem Meu coração gritando te amo Vai dizer assim Meu coração gritando te amo Vai dizer assim Paixão na vida Dia de vez Dia de vez Tô voando alto Tô caindo a caixinha do AFD Sigo na minha luta e trabalhando Tô voando alto Tô caindo a caixinha do AFD Fico na minha luta e trabalhando Tô caindo a caixinha do AFD 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 Sabe que o DF é o cara do momento Fumada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode ter dinheiro a nossa tropa tem Humildade é isso, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar a família bem Pode ter, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Do lado da casa da barra, carisma Na onda do verão pra tocar no paredão